Na nossa live eu coloco um pouco de poesia Da minha mente eu retiro um plano de alegria E no meu coração eu boto as coisas que Deus me deu Na noite da cantoria pra nossa camaradagem O jeito é seguir cantando, levando a minha bagagem E pedindo força a Deus pra não ficar na viagem Eu levo a minha bagagem sem precisar dar aflito Se alguém me chama eu respondo Quando eu chamo eu dou um grito e faço alegria Dando um verso pra ficar bem mais bom Eu também vou dando um grito com a viola afinada Juntamente ao companheiro seguindo a mesma jornada Pra não ficar no caminho desta nossa caminhada Eu demonstro a minha estrada sem precisar de resposta Vou cantando de improviso fazendo a melhor proposta Tirando da minha mente o que o povo faz Eu vou fazendo proposta com minha viola fina Eu vou cumprindo uma sina daqui ou qualquer lugar Dividindo esse meu pão o que a mãe natureza tá Botando enfeite nos versos pra quem puder me escutar Já que o negócio é cantar, pisantar eu não pisando Sigo por qualquer caminho, vou seguindo e vou cantando Com Jesus na companhia, nos caminhos onde ando Eu só canto perguntando onde a poesia mora É procurando o caminho porque a plateia adora Me esforçando e dando tudo do jeito que eu faço agora Assim se passa uma hora com improviso e bailão Com a viola afinada e com nossa imaginação Levando sempre a cultura para toda a região Nossa maior pretensão é cantar improvisado Buscar o caminho certo e abandonar o errado Eu muito tenho conseguido e pouco eu tenho acertado Boa Sabiá, do caipo da laranjeira que a pedra Da baladeira vez do mar do pelo ar Meu Sabiá, do caipo da laranjeira que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Oh Sabiá, do caipo da laranjeira que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Ô Sabiá, do caipo da laranjeira que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu sabia e eu agradeço cantando Que eu sei que tão escutando o povo de outro lugar Eu agradeço a quem escuta o rap Que esse sabiado a gente só fica bom se cantar Boa sabiado, gaiota laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar O sabiado de repente canta o rio Só não canta todo dia se a natureza mandar Ele se acorda, vem cedo e busca-se mesmo E a canta o rio da gente canta se Deus nos mandar Boa sabiado, gaiota laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Eu agradeço ao nosso amigo Gilberto Rodrigues pela participação que fez também conosco a noação da nossa imagem Ele está pedindo aqui a canção Criança Pérdida Não, meu carinho, não sei, essa canção, tá certo? Ele, Sebastião da Silva, inclusive, também tá um tanto apontado, mas, no outro momento, sabe que eu rogo ela pra você integral lá no programa, tá certo? Deusa Santa, Majestade, o nosso pai criador, com carinho, com amor, cuida da humanidade. Sempre entendo caridade, muito carinho e prazer. Nós precisamos saber o que é que ele representa, luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Deus é tudo, eu não sou nada, Deus é quem mostra o caminho. Sem ele eu fico sozinho pelas curvas da estrada. Eu vou seguindo a jornada, não é ter ser, soando a vida de viver. Ele é a minha luz, que clareia o meu caminho. Não me deixa andar sozinho e me ajuda a levar a luz. Ele é quem mais me conduz para que eu precise ter. Para que eu possa entender essa luz que me orienta, luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Luz que brilha da jornada, todo momento que eu penso com ela, E na vida eu venço minha história arrasada. Eu saio de madrugada, na hora do alvorecer, Enquanto a vida rendenda, tempestade cinzenta, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Ele é quem me dá perdão, Que é coisa muito importante, Tá comigo a todo instante, Segurando em minha mão. E se eu não prestar atenção, Tudo o que ele quer dizer, E se eu não me obedecer, Termino quebrando a venda, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Deus, a maior maravilha que pode nos sustentar, Aqui ou noutro lugar é a outra luz que brilha. Sempre vai mostrando a tia para tudo acontecer, E se a gente não entender, Na vida não se sustenta, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Quando eu caio no perigo, Em alguma decepção, Segurando a minha mão, Que ele é mais que meu amigo. Pois é ele que eu persigo, Que eu preciso saber. Sim, ele só se lamenta, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Em todo canto que eu passo, Eu vejo o povo pensando, Pedindo a Deus e falando, Dizendo o tanto beijo e abraço, Mas quando cai um fracasso, Que começa o padecer, Eu vejo o povo dizer, Mas pouca gente comenta, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Com ele na trajetória, Com ele na trajetória, Tem mais paz, Tem mais carinho, E com ele no caminho, É melhor a nossa glória, Fica melhor a história, E temos menos pra descer, Mas quem não obedecer, Só Deus sabe o que lhe fica, Luz que brilha e orienta os passos do meu fim. Muito eu tenho me esforçado, Que é para seguir a luz, E os passos de Jesus, Que ficou aqui do lado. Tenho sofrido e tentado, Num eterno falecer, Eu não consegui viver, Mas sempre pensando, Tenta os que brilha e orienta, Eu não nos passo, E o meu que vem. Amém. O mundo mudou demais depois dessa pandemia, eu cantava nas cidades, hoje eu faço cantoria, quem sente muita saudade, eu mato com poesia. Quando veio a pandemia, tudo ficou não brilhado, A cantoria da gente perdeu o máximo grande, a gente canta, arrepende, mas com um pouco distante. O mundo ficou vibrante, perdeu toda a confiança, O velho ficou com medo, chega perto da criança, Eu perdi perspectiva, e perdi toda a esperança. Eu não perdi a bonança, de fato eu sou capaz, Enfrentei dificuldade nessas vivências reais, Mas só em eu estava vivo, pra mim já está bom demais. O mundo perdeu a paz, e ficou tudo diferente, Já morreu muito enfermeiro, e muito médico está doente, E o governo está tentando salvar a parte maior. Tudo está diferente, eu sou capaz de explicar, Tudo está diferente, eu sou capaz de explicar, Quem nunca quis trabalhar, aumentou mais o sinismo, Quem tinha boa saúde, ameaça o organismo, E o Brasil está fácil de entrar no mundo. Mas eu com meu organismo trato sempre diferente, Manda bem outro caminho, buscando outro ambiente, Pra ver se Deus nos ajuda, pra gente viver com ele. O Brasil trato e fé é que ninguém sabe o que é que faz, O povo que quer trabalho, já perdeu as ideias, E estão comendo ração, do jeito dos alunos. Muitos bebendo sem país, nesse mundo aqui do peito, Muitos bebendo sem país, nesse mundo aqui do peito, Muitos bebendo sem país... Muitos bebendo sem país, né? O negócio está tão feio, ninguém não pode ir na visa, Uns querendo trabalhar e outros cheio de preguiça, Os banhos urubus de pantalão estão esperando a cada vez. Quem é esse fogo aqui já nossa vida não aquece. Mas vamos pedir a Deus o rezar e faz o prece. E ele botando a mão essa dor desaparece. Meu peito não se aborrece, eu tenho que entender. Uns trabalham para a vida, outros lutam pra morrer. E eu não abro nem o treino, a parte eu vou fazer. Já eu suporto sofrer do peço até o fim. Não adianta bloqueio e nem fazer raiva pra mim. Eu suporto até o trem e carregar o desculpe. Deus querendo o bem da gente, o povo querendo o mal. Eu tinha uma namorada que era um verdadeiro amor. Eu fiz e a calor e era ótima com o camarada. Mas se sentiu desprezada, de umas maneiras reais. Sem meus carinhos reais, não se tornou muito bela. Quando eu senti falta dela, já era tarde. A minha primeira amante que eu tinha na minha casa Cuidava a carne na praça e achava muito importante. Meu amor era gigante há muitos anos atrás. Quando eu falei com seus pais, ela falou na janela. Quando eu senti falta dela, já era tarde. A casa onde eu morri, no meu começo da vida. Hoje ela foi demolida, não é mais como a ideia. Um dia perto passei, mas não me avistei mais. Sem teirada e sem flecha e sem deporna e sem janela. Quando eu senti falta dela, já era tarde. A minha mãe querida está distante do lugar. Eu não vou lhe visitar, que a hora está dividida. Não lhe vejo na dormida, nem nas horas principais. Meus planos tão desiguales, ela tá velha e singela. Quando eu senti falta dela, já era tarde demais. A professora querida, lá da minha região. Ele ensinou a lição, para os meus passos da vida. Não era uma prededida, mas me ensinou os raios. Me tornou pra ser capaz e ter uma vida mais bela. Quando eu senti falta dela, já era tarde demais. Quando eu senti falta dela, já era tarde demais. Veio atrás e eu nem quis levar pra ela Quando eu senti falta dela já era tarde A época da putaria daquele tempo passado Eu ia para o roçado com tabela todo dia Era minha garantia de ir pra frente e pra trás Hoje não existe mais, só resta somente a cela Quando sinto falta dela já era tarde Quem veio escutar a gente Já me deixou satisfeito Aumentou mais meu conceito Eu também fiquei contente Não estão aqui presente Mas estão no coração Estão noutra região Mesmo assim tô animado Por isso eu fico obrigado E lá se vão desagradar A cantoria é assim Eu canto e o povo escuta É esta nossa batuta Do começo até o fim É pra você e pra mim Em toda revelação Agradeço ao cidadão Que escuta o meu repete Só assim agrada a gente Lá se vão desagradar Quem escuta o meu repete Quem escuta o meu repete A gente já me agradece Assim eu faço essa prece Eu também canto com tempo Quem estiver independente Tome a sua decisão E sua colaboração Pra nós é muito importante Mas o poeta é um gigante E lá se vão desagradar A cantada agora em diante Eu fico muito feliz Quase nada contra isso Quando a plateia é brilhante O trabalho é importante Para a nossa profissão Sigo tocando o baião Na cantoria que eu faço Nem tem régua e nem compasso E lá se vão desagradar Ao povo eu mando um abraço Aos internautas também Pra quem vai e pra quem vem Eu não vou mostrar fracasso Também não mostro cansaço Não é minha direção Nem eu e nem meu irmão Vamos mostrar a cantoria Tudo que a cabeça cria E lá se vão desagradar Vamos fazer poesia Porque poesia é bela Sem pegar essa janela Sem sair da sintonia Tendo Deus na companhia E Jesus no meu coração Sem perder a direção Da cantoria e do verso Olhando pra um universo E lá se vão desagradar A quem me escute eu peço Pra quem tenha perdão Sua colaboração Pra nós vai ser um sucesso Posso fazer um congresso Nesta nossa região Quando chega no milhão Não paro mais no meu som Quanto mais eu machucon E lá se vão desagradar Amor ausente e ingrato Me faça grata, beleza Me lê esta última carta Contando tanta tristeza Que a força do teu orgulho Obringou minha fraqueza E escrevi várias cartas Choroso, triste e sem plano Não obtive resposta Se tipe faz mais de um ano Dormindo o sonho contigo Na cama do desenho Quebraste completamente As juras que me fizeste Hoje só resta lembrança Das coisas que me disseste E o pranto banhando as manchas Quantos beijos que tu me dão Teu retrato permanece Na palma da minha mão Se tenho a fotografia Não tenho teu coração Mas teu retrato eu conduzo Sem manchas de grato Minhas cartas de queime Minhas cartas de queime A minha fotografia No teu retrato eu conduzo O símbolo da grosseria Pra me servir de lembrança Que já fui feliz Confio em Deus Confio em Deus que algum dia Teu novo amor te aborrece Te deixa e não te procura Se vê faz que não conhece Pra saberes quanto custa Despreza quem não é Graça Com tudo isso te perdoou Tua ingratidão sem fim Eu queria te arrancar Nas mãos de um novo carinho Mas não irás para o que fizeste Jesus te aplicando Dois, uns cinco anos ou seis Matando o corpo e queimando A alma, um ano e um mês Ainda não paga o quarto Do mal que você me fez Resolvi te perdoar Nada mais tenho a dizer Entrego a Deus Pai e os pais Que tudo sabe fazer Proteja quem for humilde Castigue a quem merecer Desejo felicidade Pra ti e pra quem me quis Peço não desejes mal A quem nunca foi feliz Em fim, desculpa os agravos Tais outras cartas de viz Enfim, desculpa os agravos Da outra cartas de viz Se eu morrer sem beijar a face dela Se eu morrer sem beijar a face dela Minha vida vai ser sacrificada Dessa vez minha vida vai ficar sem nada De minha casa cristão De minha casa cristão Nessa parte dela O meu corpo sentindo a falta dela Não vai ser nem preciso secundar Sem a boca dela eu poder beijar Vou ficar recantulado e bem sozinho E se eu morrer sem Direito ao seu carrinho Minha vida vai me visitar Deus me livre e morrer em qualquer momento Que eu quero esse amor que eu tanto quero Eu pra ela nasci pra ser sincero E ela vai ser terra do meu talento Eu queria pra ter um casamento Que é para botar ela no meu lar Se é um dia eu partir e não voltar Vou te encontrar no caminho E se eu morrer sem gozar o seu carrinho Minha vida vai me visitar Se eu morrer sem gozar o seu carrinho 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 E tá preso e não pode mais cantar Muitas vezes até sem poder voar Pra poder visitar Mas eu se animo E se eu morrer sem direito A seu caminho Minha alma ainda vai te visitar Se eu souber que ela está falecida Vou sofrer, vou ficar triste todo instante Vou andar igualmente no retirante Vou passar uns três dias sem comida Vou pegar uma roupa vendida Não sei onde eu vou encontrar Lá no tubo eu peço pra entrar E passar a noite igual e irá sozinho E se eu morrer sem gozar do teu carinho Minha alma ainda vai te visitar Se amanhã quem eu amo Vou embora Dessa terra daqui fizer partida Nunca mais voltará minha vareta Minha planta não vive e ela chora Minha mente daí só se ignora Minha viola não sabe mais tocar Minha cabeça não sabe mais pensar Minha vida não vai ter mais alívio E se eu morrer sem gozar do seu carinho Minha alma ainda vai te visitar Se um dia qualquer eu for embora Residindo num lugar tão esquisito Minha alma aqui vai dar um grito Eu vou pedir a Jesus a toda hora Que procure no mundo Uma senhora que eu queria Desejar vai te abraçar E num caminho da curva eu vou ficar Escondido nas curvas do caminho E se eu morrer sem gozar do teu carinho Minha alma ainda vai te visitar Esse ano sem beleza Vai ser triste e sem razão Estou na situação Posso dizer com grandeza Não vai ter fogueira acesa Em quase nenhum ambiente Vai ser tudo diferente Não vai causar muito efeito São João, São João, bem desse jeito Vai ser difícil pra gente Ninguém pode contestar Que o povo não tem direito Não é culpa do prefeito E ninguém pode reclamar Não precisa decretar E nem ordem de presidente Não tem a fogueira quente E nem vai deixar de confeito São João, triste desse jeito Vai ser difícil pra gente Não vai ter muita alegria E nem muita festividade Aqui na nossa cidade É dito por garantia Por causa da pandemia Está tudo diferente Não vai ter fogueira quente 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 Mas é bom pela defesa Respeitando outro duende Que respira dificilmente, sentindo uma dor no peito São tão tristes desse jeito, vai ser difícil pra mim Sem pamonha e engraçado, sem canjiga e sem foqueira Sem forró a noite inteira, tá tudo desmantelado Tudo vai ser desanimado aqui no nosso ambiente Não vai ter fogueira quente, mas isso tudo eu aceito São tão tristes desse jeito, vai ser difícil pra mim O povo está reclamando e a sanfona está calada Não tem forró na lapada e não vai ter gente dançando Também ninguém sabe quando o vírus abandona a gente Se é culpa do presidente, de senador ou prefeito São João Rui, desse jeito, vai ser difícil pra mim Mesmo assim tenho razão, posso dizer ao senhor Você seja sabedor, que toda esta região Dona e Paulinho, agradeço pelo pedido que fez Você sabe que a cultura está esperando a vez Eu já fiz a minha parte, tô me esperando vocês Com força e com alto e bem, no vado e não se maldiz Nosso trabalho foi feito e eu continuo feliz A planta já foi plantada, alfavada, tubou na raiz Para um cantador feliz que precisa ganhar fé Ele tem que andar na rua, não consegue andar de pé Quem conhece a cantoria sabe o jeito como é Quando o poeta tem fé e quando canta é com respeito O seu trabalho bonito e o seu trabalho é bem feito Eu já tenho meu conceito, você sabe que isso planta A cantoria que eleva, o repente me adianta A gente canta o que sabe porque quem sabe é quem O artista sempre anda fazendo o seu compromisso Determinando o trabalho, seja aquilo ou seja isso Eu canto por causa disso, pela participação Pelas pessoas que gostam da cultura no sertão Porque Deus bota na mente e eu tiro o meu coração A minha imaginação, muita coisa se contrai Dentro do meu pensamento, muita coisa me atrai Não visivo aos amigos, mas meu improviso Aqui alguém se distrai e eu só lhe digo obrigado Eu não vou forçar a barra pra não deixar chatear Ninguém respeita as pessoas, mas alguém se respeitou Já tentei o toque, não vou parar minhas vocais Vou demorar um pouquinho, mas depois eu canto mais O nosso trabalho é esse, os cantos fundamentais Mas não fico lamentando na nossa sociedade Vou seguindo no caminho com tanta boa vontade Pedindo a Deus que abençoe e que vos dê felicidade Eu fiz de boa vontade, essa foi minha bandeira De cantar de improviso, só vou voltar quarta-feira E se dependesse de mim, eu cantava a noite Não tô sentindo canseira nem também, estou doente Apenas sigo cantando com viola e com rebente Posso tambor e lê-los hoje, mas por os futuros Eu fiquei muito contente com nossa apresentação Mesma pesada viola sem alguma afinação Mas a gente cantou bem e fez a nossa obrigação Sem viola e sem baião, a gente se atortou Como quem vai tomar banho sem ter água na lagoa A viola é meia ruim, mas a garganta está boa Veia ruim ou meia boa, não me interessa falar Eu gosto é de fazer verso aqui ou no outro lugar Que a minha arte é repetir a cultura Hoje à noite eu vim cantar e recumpri todo o meu eito Já levei a empreitada, já se vim cheio de respeito Seu vim cantar e improviso, o meu trabalho já foi feito Fiz o que tem de direito a você, muito obrigado Pela nossa parceria que fica aqui do lado Pela nossa parceria que fica aqui do lado E voltará mais afinal A vocês muito, muito, muito obrigado Internautas do enredo Eu agradeço a vocês com muita paz e cimento Amanhã ajeito o almoço que eu acho que eu chego cedo Pois é